Olá, bem-vindos a nossa classe de espanhol. Na lección de hoy, lección 54, nós vamos continuar falando sobre la fecha. Quer dizer, lembra, quer dizer fecha, data. Então, hoje a gente vai continuar, o que a gente estava falando ontem, é sobre datas. Antes da gente começar, então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Então, vamos continuar falando sobre as datas, tá? Então, nós vamos começar falando na aula de hoje sobre los años en español. Então, a gente vai falar de um tópico especial sobre anos, tá? Então, para nombrar um ano, simplesmente usamos el correspondiente número cardinal. Então, para nomear, tá? Lembra a palavra nombre? Ele quer dizer nombre, quer dizer nome, né? Então, o verbo nombrar, nomear. Então, para nomear um ano, simplesmente, tá? Em espanhol, simplesmente é simplemente, tá? Porque simples, em espanhol, é simple, tá? Sem o S no final, simple, tá? E para formar o advérbio, é o mesmo processo do português. No português, é simples, né? Para formar o advérbio, a gente coloca o mente no final, vira simplesmente. Em espanhol, é a mesma coisa. Só que em espanhol, o adjetivo simples é simple, certo? E depois do adjetivo, a gente coloca o mente. Aí vira um advérbio, simplemente. Então, simplesmente usamos o correspondente número cardinal. O número cardinal é o número normal. Um, dois, três, quatro, dez, cem, mil. Então, quando a gente quer escrever um ano em espanhol, a gente escreve o ano usando o seu número correspondente, certo? Então, por exemplo, a gente está, é o ano de 2020, tá? Então, a gente usa os números cardinais para escrever o ano, igual a português. Igual a português. Agora, continuando aqui. É um erro frequente escrever o ano com um ponto de separação para os milhares. Aqui um exemplo, 2020. Então, é um erro frequente escrever o ano com um ponto de separação para os milhares. Então, por exemplo, o ano de 2020. Muitas vezes, a gente vê um ponto separando aqui, né? O milhar do restante dos números, né? O milhar do restante dos números. Para ano, não pode usar, tá? Para escrever ano, a gente escreve o número direto, sem ponto nenhum, tá? Então, isso aqui, ó, escrever com ponto separando, tá errado, tá? Para anos. Então, a gente vai escrever anos, a gente escreve o número direto. Então, aqui está escrito, ó. Deve escribirse sin separación. Então, deve se escrever sem separação, tá? Então, não separa. Continuando. Para fechas anteriores ao ano 1 da era cristã, né? Então, para datas antes do ano 1, certo? Se suele usar a expressão antes de Cristo. Igual ao português, né? Se suele, é o verbo soler, quer dizer, é comum, né? Então, é comum usar a expressão antes de Cristo. Igual ao português, a gente usa, né? Para fechas posteriores, se diria depois de Cristo. Então, para datas posteriores, se diria, e é o verbo desir, conjugado no futuro do pretérito, a gente ainda vai aprender essa conjugação. Então, para datas posteriores, se diria depois de Cristo, né? As abreviaturas correspondentes são AC e DC, respectivamente. Então, as abreviaturas correspondentes, né? As abreviaturas de antes de Cristo e depois de Cristo são AC para antes de Cristo e DC para depois de Cristo, certo? Vamos ver um exemplo. Então, Roma se fundou no ano 753 antes de Cristo. Então, aqui, ano 753 antes da era cristã, então, antes de Cristo. AC, tá? Roma se fundou no ano 753 antes de Cristo, tá? Essa estrutura a gente tem igualzinha do português. E a abreviatura é igual, inclusive, né? AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, agora a gente vai ver sobre intervalos de fechas. O que é isso? Intervalo de data. Como a gente diz, por exemplo, eu vou viajar do dia tal até o dia tal, né? Ou eu vou ficar de férias do dia tal até o dia tal. Esse intervalo de uma data para outra, a gente vai ver como é que se fala em espanhol. Então, para expressar intervalos de fechas, podem usar-se as preposições de, tá, 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 a, ou também desde, tá, 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 hasta. Então, a gente pode usar as preposições de, então, de primeira data a segunda data, ou também desde, primeira data, hasta segunda data. Vamos ver uns exemplos. Então, primeiro exemplo. Estarei, verbo estar conjugado no futuro, tá? A gente ainda vai aprender. Então, estarei de vacaciones. O que é vacaciones? Férias. Estarei de férias del 1 al 15 de julho. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um intervalo de datas, né? Primeiro e 15 de julho é um intervalo de datas. Então, como é que eu falo esse intervalo? De primeiro dia a segundo dia. Lembrando que, como antes do dia, né? Do número do dia do mês, a gente tem que colocar o artigo. Então, aqui antes do 1 tem o el e antes do 15 também tem o el. Então, quando eu uso as preposições de e a, esse de encontra com esse el e vira del. E eu uso a preposição a também. Então, esse a encontra com esse el e vira al. Então, estarei de vacaciones del 1 ou del 1 al 15 de julho. Então, essa é a primeira forma de falar. D, A. Eu também posso falar. Eu vou botar então outra frase de exemplo. Eu vou botar então outra frase de exemplo. Eu vou botar aqui. Obrigado. Então, olha essa frase, essa tienda, tienda quer dizer loja, mas é um tipo de comércio, normalmente é um comércio pequeno, essa entidade pequena, chama tienda. Então, essa tienda, essa loja, estuvo, estuvo, verbo estar, no passado, a gente ainda vai aprender a conjugar. Então, essa loja esteve cerrada, fechada, desde, desde, ele, 7 de agosto, na primeira data, hasta, el 8 de septiembre, segunda data. Então, outra forma de expressar intervalos de datas é usando desde, ta 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 ta, hasta. Então, desde, aí a primeira data, lembrando que antes da data, né, antes do número do dia, né, do dia do mês, a gente tem que botar o artigo el. Então, desde el, 7 de agosto, hasta el, 8 de septiembre. Então, desde 7 de agosto até 8 de setembro, tá? Outra coisinha que eu tenho que falar, palavra hasta, palavra hasta quer dizer até, em português. Porém, existe uma outra palavra, que também quer dizer até, que é o ácia. Então, nós temos hasta, que quer dizer até, e ácia, que quer dizer até também. Qual a diferença? São diferentes? São diferentes, tá? Tem, a tradução é igual, mas o significado em espanhol é diferente. O hasta, a gente usa, esse até, é pra marcações temporais, né, pra situações que envolvam tempo. Como aqui, né, a gente tem uma data até outra data. Então, marcação de tempo, a gente usa hasta, né? Outro lugar que usa hasta, toda vez que eu termino um vídeo, eu falo hasta manhana. O que é hasta manhana? Até amanhã. Então, manhana também é uma marcação temporal, né, também indica tempo. Então, a gente também usa hasta quando vem acompanhando a palavra manhana, tá? Então, hasta sempre para tempo, marcação temporal. E o ácia? Ácia, quando eu tô falando de distâncias físicas. Então, eu vou, eu vou viajar do rio até fortaleza, né? Então, esse até, distância física, aí eu vou usar o ácia, tá? Então, recapitulando, hasta, quer dizer até, mas é até pra tempo, né, distância temporal. E ácia, também quer dizer até, mas é até pra distâncias físicas, tá bom? Então, agora a gente vai ver um tópico especial falando de data, mas datas em cartas. Quando eu tô escrevendo carta, a gente tem que botar data, né? A gente tem que datar a carta. Mas tem um jeito mais certo de se fazer. Então, vamos ver. Então, em cartas é muito comum añadir, añadir é acrescentar, tá? Acrescentar a cidade na frente da data, tá? A gente aprendeu a palavra delante, quer dizer, na frente. Aqui se recomenda, então, aqui, perdão, falando espanhão. Aqui se recomenda omitir el artículo. Então, aqui se recomenda omitir o artigo, tá? Então, ele dá um exemplo, ó, novembre de 2016, melhor que novembre del 2016. Então, novembro, né, de 2016 é melhor que novembro do 2016, né? Porque a gente aprendeu que na frente do ano, a gente pode colocar ou o artigo ou não colocar, né? Fica opcional pra gente, colocar ou não colocar o artigo, tá? Mas quando a gente escreve cartas, é mais recomendável a gente não usar o artigo na frente do ano, tá? Falar novembre de 2016, tá? Usar a preposição de sem artigo nenhum, tá bom? Então, por exemplo, aqui um exemplo de datação em carta. Tipo bem comum, né, de datação em carta. O nome da cidade, Los Ángeles, né, Los Ángeles. E a data, sem artigo, tá? 21 de outubro de 1967, tá? Então, 21 de outubro, né, outubro de, um ano, 1967, né, 1967, tá? Outro exemplo. Então, exemplo agora usando preposição A. A gente já viu que em cartas a gente pode usar a preposição A antes da data, né? Então, por exemplo, firmado em Madrid, então, assinado em Madrid a 3 de setembro de 2003, né? A 3 de setembro de 2003, tá? Então, essa forma de colocar data em cartas, tá? Então, a gente agora vai falar de vocabulário relacionado com fechas. Então, vocabulário relacionado com datas, tá? Algumas palavras a gente usa, tá? Dentro dessa ideia de data de tempo, né? E aqui, algumas das palavras e expressões mais frequentes relacionadas com fechas. E, o que é que é E? E equivale ao nosso EIS do português. EIS aqui, algumas das palavras e expressões mais frequentes relacionadas a datas. Então, vou botar aqui uma lista de palavras, né? São palavras relacionadas a esse termo. Então, primeiro, a gente já viu como é que se diz data em espanhol. Se diz la fecha, certo? La fecha. La fecha, a data, tá? Hoje, em espanhol, como é que se diz hoje em espanhol? Hoje, em espanhol, se diz oi. Oi, quer dizer hoje. Ontem, em espanhol, como é que se diz ontem em espanhol? Se diz... Ager. Ager, quer dizer ontem. Antes de ontem, como é que se diz antes de ontem em espanhol? A forma é mais ou menos igual com o português. Então, português, a gente diz ontem. No dia anterior, anteontem. Então, em espanhol, vou pensar em espanhol agora. A gente diz ontem, a gente diz ager. Então, no dia anterior... Antes de ontem... 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 Em alguns países da América Central, México também, inclusive, vai ter uma outra palavra para indicar anteontem, que é... Antes de ontem... Antier. Antier também quer dizer anteontem. Você pode falar anteontem, anteadier, ou antier. Tanto faz. Amanhã. Como é que se diz amanhã em espanhol? Amanhã em espanhol se diz... manhana, manhana, amanhã, toda vez que eu termino um vídeo eu falo, hasta mañana, quer dizer, até amanhã, e depois de amanhã, como eu digo depois de amanhã, depois de amanhã é passado manhana, passado manhana, eu vou viajar, vou viajar, como é que se diz dia em espanhol, dia em espanhol, dia em espanhol é el día, tá, el día, é o dia, se escreve quase igual, na diferença que tem um acento, e na hora de falar, cuidado com esse D aqui, D antes do I, D, D, não é D, D, dia, é, semana, como é que se diz semana em espanhol, se diz la semana, la semana, a semana, final de semana, como é que se diz final de semana, semana, é el fin de semana, então o fim de semana, final de semana em espanhol, el fin de semana, e os dias da semana que ficam, e não são, e não é no final, se é de segunda a sexta, né, os dias úteis da semana, que não é o final de semana, como é que se diz em espanhol, tem uma palavra especial para esses dias, que é o entre semana, então entre, entre semana, são esses dias que não são final de semana, semana, de segunda a sexta, mês, como é que se diz mês em espanhol, se diz, mês, tá, se fala igual, português, se escreve quase igual, só não tem acento, tá, mês, ano, como é que se diz ano em espanhol, ano, se diz, ano em espanhol, ano, tá, e ano bissexto, como é que eu digo ano bissexto em espanhol, é ano, né, de ano, e bissexto, bissexto, então ano bissexto, ano bissexto, tá, bissexto, década, eu digo década em espanhol, lá, década, igual a português, escreve igual a português, inclusive com acento, mas na hora de falar, cuidado, esse é, não é um é aberto, não é década, século, é século, a gente já viu essa palavra, século é siglo, então século, siglo, e a gente sempre escreve o século com o número alvo humano, então século, a gente está, é o siglo XXI, século XXI, siglo XXI, tá, é, milênio, como é que se diz milênio, em espanhol, milênio, tá, escreve quase igual, só não tem acento, milênio, como é que se diz, é, ano passado, semana passada, mês passado, tá, como é que se diz isso, em espanhol vai ser, então vou pegar a palavra ano como exemplo, ano, tá, como é que se diz ano passado, e aí vai servir também para mês passado, para semana passada, para século passado, tá, é a mesma coisa, então ano, passado, vai ser passado, igual português, a diferença que passado se escreve com um S só, então ano passado, ano passado, mês passado, mês passado, semana passada, semana passada, século passado, siglo passado, tá, é tudo usando passado, tá, e como é que eu digo ano que vem, mês que vem, semana que vem, semana que vem, é, século que vem, próximo século, como é que eu digo isso, eu posso falar ano que viene, então a lógica igual do português, né, ano que vem, ano que viene, viene, verbo venir, quer dizer vir, né, então ano que vem, então a gente usa o verbo vir, né, em espanhol também, a gente vai usar o verbo venir, que é o verbo vir em espanhol, então ano que viene, é o ano que vem, semana que vem, semana que viene, mês que vem, mês que viene, tá, tudo vai usar que viene. Agora, pra terminar a aula de hoje, a gente vai ver sobre fechas especiales, fechas especiales, quer dizer, datas especiais, a gente vai ver sobre o, alguns feriados, né, de alguns países, na verdade de dois, vou separei, separei os feriados da Espanha, e os feriados do México, então, os feriados não estão em ordem de data não, tá, então, não são só feriados, né, são feriados e algumas datas especiais, tá, então, por exemplo, no dia 31 de dezembro, ou seja, 31 de diciembre, eu não falei, as datas em espanhol também podem ser escritas de forma abreviada, tá, mas sempre na ordem, dia, mês e ano, então, hoje, por exemplo, dia 11 de agosto de 2020, essa forma abreviada existe, tá, pode ser usada em espanhol também, então, 31 de diciembre, dia 31 de dezembro, é o último dia do ano, em espanhol tem um nome especial pra esse dia, eles chamam de la noche vieja, la noche vieja, tá, noche, é noite, vieja, velha, então, seria a noite velha, tá, mas é tudo junto, la noche vieja, uma palavra só, tá, é o nome que se dá a esse último dia do ano, ou, simplesmente, você pode falar, é o fim de ano, o fim de ano, também, dia 31 de dezembro, primeiro de enero, né, primeiro de janeiro, é o ano novo, então, ano novo, em espanhol, é o ano novo, o ano novo, é 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 o ano novo, tá, é o Natal, Natal, eles têm, dia 24 de diciembre, 24 de dezembro, né, eu usei a véspera do Natal, eles têm um nome especial pra esse dia 24 de dezembro, eles chamam de la noche buena, né, na verdade, é só esse período entre, né, do 24 pro 25, né, ali, perto da meia-noite, onde a gente faz a ceia, aqui no Brasil, né, a gente faz a ceia, lá também tem essa cultura de fazer a ceia do Natal, dia 24 pro dia 25, e esse horário, perto da ceia, perto da meia-noite, eles chamam de la noche buena, tá, noche de noite, buena de boa, tá, e noche buena, tudo junto, la noche buena, tá, e no dia 25 mesmo, dia 25 de diciembre, é o Natal mesmo, eles chamam de la, em espanhol é la navidad, tá, tá, então, la navidad, é natal, tá, natal em espanhol é a palavra feminina, tá, navidad, la navidad, beleza, é, em espanhol, eles também têm a semana santa, assim como no Brasil, nós temos a semana santa na espanha também, a espanha é um país muito católico, em Portugal também é, e a gente herdou isso desses países, claro, e a gente tem a questão do sincretismo religioso, com as religiões matrizes africanas, e, mas na espanha, é, eles têm uma tradição muito católica, tá, então lá, a teoria dos feriados a gente tem aqui, lá também vai ter, inclusive, tem mais até lá, né, a gente comemora mais dias religiosos do que, do que nós aqui, então, a semana santa existe na espanha, tá, e semana santa, e claro, não tem um dia, tá, não tem um dia específico, né, como o natal é sempre no dia 25 de dezembro, a semana santa não depende do calendário, né, do calendário solar, né, depende da questão de quando cai a quaresma e tal, enfim, então, cada ano, a semana santa vai ser uma data diferente, tá, e a palavra semana santa em espanhol é la semana santa, tá, escreve igual ao português, semana, semana, santa, santa, tá, e, normalmente, se escreve com as letras maiúsculas, tá, semana e santa se escreve com a letra maiúscula, tá, ela começa no domingo de ramos, tá, domingo de ramos, em espanhol vai ser el domingo, lembra? Domingo, em espanhol, domingo, el domingo de ramos, el domingo de ramos, é o domingo de ramos, tá, então, nessa semana que entra o domingo de ramos, na quinta-feira é a quinta-feira santa, tá, então, em espanhol, eles vão ter, é, pra quinta, sexta, sábado, tá, eles vão ter um, eles vão comemorar, eles vão comemorar esse final de semana, e pra cada dia dessa semana, quinta, sexta e sábado, eles colocam o nome santo no final, então, a quinta-feira santa, eles chamam de el jueves, lembra? Quinta-feira, como é que é? Jueves, el jueves santo, então, quinta-feira santa, el jueves santo, sexta-feira santa, vai ser el viernes, lembra? Sexta-feira, viernes santo, tá, sexta-feira santa, lembra? E dia da semana, todos eles são masculinos, tá, então, el viernes santo, é a sexta-feira santa, a gente chama no Brasil também sexta-feira da paixão, sábado, vai ser el sábado, lembra? Sábado, como é que é? Espanhol? Sábado, el sábado santo, el sábado santo, é o sábado santo, a gente também chama de sábado de aleluia, certo? E... Essa semana santa termina no domingo de páscoa, então, domingo de páscoa, chama... Páscoa, páscoa, com u, tá, páscoa, páscoa, então, é páscoa. A gente também pode chamar de domingo de páscoa, domingo de páscoa, também, ou simplesmente páscoa, tá? É chamado, em outros lugares, também, de domingo de... Domingo de ressurrección, que quer dizer ressurrección, ressurreição. Então, domingo de ressurrección, também, é um nome que se dá no domingo de páscoa, tá? E, aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, mas na Espanha tem, também, comemorar a segunda-feira, depois da páscoa. Eles chamam de el lunes de páscoa, tá? A gente também comemora, segunda-feira, logo depois da páscoa, domingo de páscoa. Eles chamam de el lunes de páscoa, tá? Lá, na Espanha, eles comemoram, também, o dia de reis. Seis de eneiro, seis de janeiro, dia de reis. Dia de reis em espanhol vai ser dia de redes. Dia de redes, é o dia de reis. Ou, eles também chamam de, esse dia, eles também chamam de epifania del senhor, tá? Epifania del senhor. Então, dia seis de eneiro, seis de janeiro, dia de redes, dia de reis. Ou, também, chamado epifania del senhor, tá? Também é chamada essa data. Também é uma data comemorativa. Lá, a gente também tem o dia primeiro de maio, ou uno de maio, né? Primeiro de maio, a gente também tem o dia do trabalho. O dia do trabalho lá é chamado de fiesta del trabajo. Fiesta del trabajo. É o dia primeiro de maio, o dia do trabalhador, o dia do trabalho, certo? A gente comemora também, o dia 15 de agosto. 15 de agosto. A gente comemora, eles chamam de... Asunção de la Virgem Maria. Assunção de la Virgem Maria, né? É, ele é a ascensão, assunção ou ascensão da Virgem Maria. Eles comemoram, uma data também religiosa, eles comemoram lá, dia 15 de agosto. El 12 de outubro, ou seja, 12 de outubro, eles comemoram a fiesta... Nacional de Espanha. É uma data, que esse é a Nacional de Espanha. O nome dessa data, eles comemoram. Também é chamada de Dia de la Hispanidad. É uma festa Nacional de Espanha, uma festa nacional para comemorar a cultura hispânica, né? A língua hispânica, a cultura hispânica, dia 12 de outubro, né? 12 de outubro. Chamada de Fiesta Nacional de Espanha, ou Dia de la Hispanidad. 1º de Noviembre, ou seja, 1º de Novembro, é o dia de todos... Todos os santos, tá? A gente também comemora esse no Brasil. E... E lá a gente também... E aí a gente chama de todos os santos. Lá a gente vai chamar de todos os santos. E no dia seguinte, 12 de novembro, seria o nosso dia de finados, lá eles vão chamar de... Todos os fieles difuntos, é o nome que eles chamam. Quer dizer, a tradução literal seria todos os fiéis difuntos, todos os difuntos fiéis. A gente chama aqui no Brasil de dia de finados, né? 12 de novembro. É o dia que as pessoas vão prestar homenagem aos seus entes queridos, já faleceram. Já é 2 de novembro. Dia 6 de diciembre, 6 de dezembro, é o dia de la Constitución. Dia de la Constitución, é o dia da Constituição. Eles comemoram lá, dia 6 de diciembre. 8 de diciembre, 8 de dezembro, mais um feriado religioso. Dia de la Imaculada Constitución. Ou seja, a Imaculada Constitución, dia de Nossa Senhora da Constitución. Dia 8 de dezembro, 8 de diciembre. Lá, primeiro domingo de maio. Então, primeiro domingo de maio. Lá se comemora o dia da mãe. Então, dia de la madre. Dia das mães, dia de la madre. Vai se comemorar no primeiro domingo de maio. É diferente daqui. Aqui a gente comemora no segundo. A gente comemora no primeiro domingo de maio. E no dia 19 de março, ou seja, 19 de março, se comemora o dia del padre. Ou seja, dia do padre. Então, lá o dia do pai tem data fixa. Todo ano, mesmo dia, 19 de março. Homenagem a São José. 19 de março, dia do pai. Então, essas foram as datas espanholas. A gente vai ver um pouco sobre as datas no México. Eu não vou repetir, por exemplo, Natal. Natal tem no México na mesma data. Ano novo tem no México na mesma data. Eles também chamam o último ano, o último dia do ano de Nochevieja. Eles também chamam o dia 24 de dezembro a ceia de Natal de Nochebuena. Então, isso é igual a Espanha, tá? Vou falar aqui das datas mais específicas que tem no México, tá? Então, por exemplo, dia 6 de enero, a gente viu que é o dia dos reis, né? Dia de reis, tá? No México também vai ser dia dos reis, só que o nome é um pouco diferente. É dia de reis magos, tá? Lá é mais comum usar a palavra reis magos, reis magos, tá? Do que simplesmente reis. Dia de reis magos. Dia 6 de enero. 3 de fevereiro, ou seja, 3 de fevereiro, é o dia de la Constituição Mexicana. Dia de la Constituição Mexicana. Dia da Constituição Mexicana, 3 de fevereiro, tá? Dia 6 de março, chamado Natalícia de Benito Juárez. É comemorado no dia 16 de março. Natalício é sinônimo de nascimento, quer dizer, nascimento, tá? De Benito Juárez. Benito Juárez foi um político mexicano, chegou a ser presidente do México, uma figura importante na história do México. Então, eles comemoram o dia do nascimento. Tão importante, eles comemoram o dia do nascimento. Então, é uma data festiva, 16 de março. 16 de setembro, 16 de setembro. Dia de la Independência. Dia de la Independência. Dia da Independência. Dia da Independência Mexicana, comemoraram o dia 16 de setembro. 12 de novembro, nós vimos lá na Espanha, chamado de Todos os Fieles Difuntos, né? Todos os Fieles Difuntos. O espanhol vai ter um nome diferente, chamado de Dia de los Muertos, tá? Ou seja, Dia dos Mortos, né? Dia de los Muertos, tá? E é um dia extremamente festivo no México, tá? Principalmente em algumas localidades, tá? Que tem ainda uma raiz cultural que é ainda tradicional. Eles festejam bastante o dia 2 de novembro, tá? Com esculturas de caveira. É algo bem interessante, bem presente dentro da cultura mexicana. Dia 2 de novembro. Dia de los Muertos. 16 de novembro, comemorado o dia pela Revolución Mexicana. Dia da Revolución Mexicana, 16 de novembro. E, este também tem Dia da Mãe e Dia do Pai. Então, Dia da Mãe lá tem data fixa, tá? Dia da Mãe lá é 10 de maio. 10 de maio, Dia de la Madre. Dia das Mães. 10 de maio, data fixa, tá? E o Dia do Pai, lá não vai ter data fixa. O Dia do Pai é o terceiro domingo de junho. Terceiro domingo de junho. É o Dia del Padre. Diferente daqui. Aqui a gente comemora no segundo domingo de agosto. Lá a gente comemora no terceiro domingo de junho, tá? Dia del Padre, Dia do Pai. Então, se você assistiu até aqui, eu ligava, tá? De novo, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta embaixo qual é a sugestão, dúvida, qualquer coisa, tá? Comenta se você, por exemplo, gostaria de saber algumas curiosidades históricas sobre esses países. Por exemplo, o que foi o dia da Revolução Mexicana. Eu posso trazer mais detalhes do Dia dos Mortos, tá? Como é que foi o Dia da Independência, quem é o Benito Juárez e outras figuras importantes dentro da história desses países. Eu posso trazer também, tá? Não seja especialista, eu não sou historiador nem nada disso. Mas eu posso trazer aquilo que eu pesquisar, né? Se você tem, se você sabe quais são os dias comemorativos de algum outro país, isso fala espanhol, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, qualquer país que fale espanhol, você sabe quais são as datas comemorativas, pode escrever aqui embaixo. De repente, a gente pode fazer um outro vídeo com as datas comemorativas de outros países que falam espanhol também. Não tem problema, tá? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a aula de amanhã. Hasta mañana.